É o DJ Bruno Prado O mágico dos bichos DJ GFDC, da caixa pro mundo porra Pique estica, faz minha pica de xilique Pique estica, pique estica Pique estica Pique estica Pique estica Pega na... Pega na... Pega na... Pega na... Pique estica Pique estica Pique estica Pique estica Tô com meu este ligue Com duas polia Mirando bem nos vendas, o buraco da chequinha Bota cata 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 Garapiqui-chiqui faz minha pica de xilingu Oís de ligue nas novinha Oís de ligue nas novinha O isque ligue na tovia O isque ligue na tovia DJ FDC da caixa pro mundo porra É o DJ Bruno Prato O magico do P Pega na 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 pega estica E faz minha pica de xilique E faz minha pica de xilique Pega na pica de xilique Pega na pica de xilique Pique chica Tô com meu xilique Com duas folhinhas Mirando bem no centro Do buraco da tchequinha Vou tacatacata Pega na pica de xilique Faz minha pica de xilingue O xilingue nas novinhas O xilingue nas novinhas O xilingue nas novinhas O xilingue nas novinhas O xilingue nas novinhas